Eu tenho aqui algumas mensagens que eu não li, vamos lá, celular está tocando? Olha só, cadê aqui? Mensagens. Ah, rapaz, é muito bom quando a gente perde as mensagens, mas tá aqui. Aniversário, gente. Mandar um grande abraço pro meu amigo Chico Teles, grande amigo, encarnado. Hoje parece que a noite, o dia é encarnado, né? A torcedora encarnada, as torcedoras encarnadas também, né? Célia Nunes, beijão pra Célia, pra Dora Tupinambá também, e especial pra Kellen, Karen, Karen Larissa, que hoje veio dançar com o grupo, tá aqui na frente. Vamos cantar parabéns pra ela? Olha, parabéns pra ela. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades. E com isso eu começo a minha participação. no Enxeridolos, você volte pra ver... Pelo menos... Desafinei no parabéns, maestro? Pô, pelo amor de Deus. Mensagens aqui mais ainda, olha. Alô pra Luiziane Ribeiro e família, eu acho que lá do Japim, se eu não me engano, pra Lourdes Lênin, dos Santos, obrigado pelas palavras de incentivo do Robson Roberto, muito obrigado. E nós vamos, mais uma toada agora, vamos agora ouvir toada, o grupo Amigos do Boi, e vamos ouvir Miscigenação, pra vocês. Nossa festa é de boi, barco, nosso ritmo é quente, amazonense, é um batuque misturado, apaixonado, tem a cara do Brasil, Pois assim nunca se viu, é um balanço de Itamazeiro, tem cheiro de beira de rio. Tem herança do Nordeste, Rubar meu boi, cabra da Perte, Tem gigado de quilombo, Tem poeira levantando, Tem bombarde, tamboros tribais, Sou a prova em que o Japão comeste seu sou, A própria miscigenação. Sou a bucada, Sou a cabeça eternizada na toada, A poesia de um amor que se transforma em um sol que vem da alma. Sou pai Francisco, sou catirina, Gasol tá só garantido, A garantia que o seu amor é infinito, E faz o mundo inteiro a Amazônia. Eu sou o pai do mar, Eu sou o pai do mar, Sou o politiz, sou a raiz, E o coração de uma nação. Eu sou o pai do mar, Eu sou o pai do mar, Sou o politiz, sou a raiz, E o coração de uma nação. Nossa festa é de pôr, Nosso ritmo é quente, Amazonense, Câmbado, misturado, Acaixado, É a cara do Brasil, Pois assim nunca se viu, É o balanço, Que está a baseira, Tem cheiro, De beira de luz, Tem herança do Nordeste, Pumai meu boi, Cabra da peste, Tem jingado e de quilombo, Tem poeira levantando, Tem bufar de tambor, Estrebaixo, Sou afro, O ameiro e o caboclo, Neste seu som, A própria miscigenação. Sou batucada, Sou a cabeça eternizada, Atuada, A poesia de um amor, Que se transforma em um som, Que vem da alma. Sou pai Francisco, Sou catirina, Gasumar, Sou garantido, A garantia que esse amor é infinito, E faz o mundo inteiro, Amazônia. Eu sou banho do mar, Eu sou banho do mar, Sou baritins, Sou a raiz, E o coração de uma nação, Eu sou banho do mar, Eu sou banho do mar, Sou baritins, Sou a raiz, E o coração de uma nação, Eu sou banho do mar, Eu sou banho do mar, Sou baritins, sou a raiz e o coração de uma dação Eu sou baritins, sou a raiz e o coração de uma dação Amém, Jesus! Pelo amor de Deus, manozinho, aí, olha só Grupo Amigos do Boi, meninos, meninas, muito obrigado Mas vocês vão continuar aqui, tá, porque vocês vão ainda fazer o bailado Para uma das atrações que conseguiu vir hoje aqui, né Eu queria dizer o seguinte, o Klinger foi convidado, comprometeu Se comprometeu a aparecer aqui, disse que vinha Lenda, é a flauta do Klinger, o canoeiro, como é que ele faz? É a flauta, o Akiti, o homem da flauta Ele disse que ia aparecer e não apareceu Nós tínhamos combinado o seguinte Se ele aparecesse, nós íamos pagar uma promessa Para Nossa Senhora do Carmo, que está ali em cima Mostra aí, John, lá em cima, rapidinho, a Nossa Senhora do Carmo Está aí, Nossa Senhora do Carmo Se ele aparecesse, nós iríamos Como ele não apareceu, vou sair aqui desse enquadramento, John E como ele não apareceu, aliás, mostra a foto dele Está aí o cartaz, embaixo, com o João de Deus Está muito escuro para ver O João de Deus aqui está mostrando E procura-se Klinger Araújo Klinger Araújo, né Para brincar com ele Klinger Araújo, mas ele não pôde aparecer Algum problema, com certeza ele deve ter tido Mas aí foi famoso Fui desguiado, me jogaram no mato, mas tudo bem Como ele não apareceu, o cartaz de Procura-se Ia para esse lugar homenageado Que a gente sempre presta uma homenagem Às pessoas que aparecem aqui Então, eu acho que da próxima vez ele aparece Se Deus quiser Pelo menos a gente tenta, né Gente, o PA já está por aqui O PA já chegou E vai fazer aqui toadas também Para a gente acompanhar E olha com o nosso bailado hoje Mais do que especial do grupo Amigos do Boi PA, sim? E, não, vou registrar também Mas só que ele não vai dançar, né Porque senão, se ele dançar A toada dele é bruxileio Está aí a presença do PA E também do meu amigo Maru Piara Rafael Maru Piara Que está chegando aí Compositor daquela toada do Mataui Kukenã Olha aí, daqui a pouco Aliás, PA, vem para cá logo Vem logo pagar aqui a tua conta Na taberna Eu vou ligar aqui Alô, alô Sim PA Chaves Muito obrigado por ter vindo, meu irmão Boa tarde, Hermo Boa tarde a todos os amigos Do Taberna da Toada Tudo pronto para amanhã já? Tudo certo Amanhã tem Clube da Toada A partir das 17 horas Você Toda a turma convidada Para curtir mais um Clube da Toada No Olímpico Clube Curtindo as melhores toadas Do Garantido E de Capechoso Está certo Então vou te fazer um pedido Aliás, pedido para você E para a banda, né Que também tem que Ser avisada Vamos fazer uma homenagem Para o meu amigo Rafael Marupiara Que nunca aparece aqui E também O meu amigo Ronaldo Júnior Ronaldo Barbosa Júnior Que também tem que vir Vamos ouvir Mataui Kukenã Então Vamos lá Vamos agitando Aqui é a galera dos amigos do Boi Bruxa eleio sob os olhos Dos espíritos Que parou na escuridão Bruxa eleio sob os olhos Dos espíritos Que parou na escuridão Entes da guerra Entes da guerra Pazés, feiticeiros Combatentes do panteão tribal Moradores das cavernas Exorcistas do clã Exorcistas do clã Caramés, Mataui, Kukenã Depuê, depuê, temor Dens, canemés Mataui, Kukenã Depuê, depuê, temor Canaimés Canaimés Despertem Despertem Guerreiros que a noite adormecem Os ventos murmuram em seus ouvidos Os gritos começam a ecoar O flumazas As glores, mares, mares, passos De milhares de guerreiros Lemores, procédio, tormento Apichando em vales Empunhando lanças Turena, cura, serpeiro Na batalha tribal Sobrenatural da vida Enflama o chão Na Serra de Pacaraíma Marcos chico O serio no abismo mortal Mata o hiko, Kukenã Mata o hiko, Kukenã Os gritos é moto animal Tocou mil dos seres amados Sou o ar das flautas mesmerizas Bruxeleio sobre os olhos dos espíritos Bruxeleio sobre os olhos dos espíritos Bruxeleio, 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 Bruxeleio Dança a paz Paxi 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 Oi Amanhã é o clube da toada, você é o nosso convidado A partir das 17 horas Paxi 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 Despertem, guerreiros que a noite adormecem Os ventos murmuram em seus ouvidos Os gritos começam a ecoar O flow asas Flores, vários passos de vinhar e de guerreiros Temores, procede, o tormento, a missão, rivales, empunhando lanças A cura e a ventura acertei Lá batalha animal Sobrenatural da vida Lama o chão da serra de Bacaraína Paxi 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 Pela divina, olha, tinham pedidos ali insistentes na internet pra mim dançar, pra mim bruxelear, né? Não dá porque, na verdade, eu não posso humilhar os bailarinos, que também eu sou... É brincadeira, eles têm aqui só. Em nome do senhor, pelo amor de Deus, pela fé. Pé, o cara canta, dança, faz show, você pode contratar Pé pra... Telefone de contato, hein, Pé? Bom, pelo amor de Deus, né? É só pra contratar, né? Ficar me ligando não, viu? Liga pra... 9248-894 Não tem ainda o número do empresário e tal, Rafael Marupiara. Eu esqueci o número dele, mas eu vou... Se não, já ia... É 9248-894. Quem quiser contratar, show do Pé. Isso. E, Pé, como é que tá o trabalho lá no Clube da Toada? Eu cheguei aí em dois eventos, no último eu não pude, eu tava meio gripado. Mas, como é que tá o trabalho lá? É, irmã, nós estamos passando por uma mudança. É a nossa terceira temporada, é o nosso terceiro ano, e nós mudamos da piscina pra quadra. Inicialmente foi aquele impacto da galera, mas, graças a Deus, a galera tá chegando, tá curtindo o novo espaço lá na quadra. E vamos chegando lá pro Caldeirão. É, lá o negócio tá fervendo, né? O que? O Caldeirão do... Não, aquilo ali, mano, parece o fugareiro do Pé, né? Porque eu só me lembro do fugareiro, que eu sou do... Essa papo de Caldeirão não é comigo, não. Fugareiro. Mas, Pé, e o pessoal, o grupo tá chegando. Como é que tá o teu trabalho? E o pessoal, 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 o pessoal. Obrigado.